E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ironizou a delação do tenente-coronel Mauro Cid Durante um evento do PL Mulher no Espírito Santo, Michele disse que o único golpe que ela dá é durante treinos de luta O ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro disse à Polícia Federal que Michele o incitava a não aceitar a derrota para Lula e dar um golpe de Estado, segundo noticiou nesta semana ao Portal UOL Vamos ver então o que disse a ex-primeira-dama Ontem mesmo, antes de chegar aqui, recebi uma mensagem que meu enteado Duda e eu estávamos incitando o golpe O golpe? 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 Eu? Incitando o golpe? Com qual arma? Minha Bíblia? Poderosa? Aí sim Em nota à defesa do ex-presidente da ex-primeira-dama, disse que as acusações da delação de Cid não são aparadas em elementos de prova Vamos para análise aqui com o Pedro Venceslau, também o que a gente tem já de informação sobre a delação de Mauro Cid Pedro, a começar pelo nome de Michele Bolsonaro, aparecendo nessa delação O quanto que essa defesa pública de Michele, que ela faz de si mesma, integra também uma estratégia do futuro político da ex-primeira-dama? Olha, os bolsonaristas estão cada vez mais confiantes, especialmente depois da declaração do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos sobre a fragilidade da delação do Mauro Cid O fato é que até agora não chegou nenhuma prova concreta, contundente e se tivesse alguma prova nesse momento, segundo os bolsonaristas, ela provavelmente já teria vazado na imprensa E os bolsonaristas agora recorrem à mesma narrativa que os petistas usavam durante o processo da Lava Jato de que as delações sem provas não servem para nada Os bolsonaristas estão tão confiantes que o PL já preparou uma grande agenda de viagens para o Bolsonaro e para a Michele a partir de 2024 Eles vão visitar as cidades com mais de 200 mil habitantes para catapultar as candidaturas à prefeitura do partido Então é uma confiança que se baseia exatamente no fato de que as declarações do Mauro Cid até agora não vieram acompanhadas de provas Vamos acompanhar os próximos passos, mas por enquanto eles estão ganhando força política a cada novo passo da delação do Mauro Cid que não vem acompanhado de uma comprovação que a Polícia Federal ainda está buscando Pedro, o avanço ou não dessa delação premiada de Mauro Cid traz quais impactos para as eleições municipais, eleições agora em 2024? É, por enquanto o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro e do bolsonarismo, ele segue praticamente inabalado Ele teve uma agenda negativa permanente ao longo desse ano de 2023 e as pesquisas internas do PL e também de outros partidos mostram que o Bolsonaro continua resiliente, muito forte politicamente Tanto é que ele tem sido o principal player na montagem dos palanques do PL aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro Então enquanto não vier uma bala de prato, o Bolsonaro e o bolsonarismo seguem sendo a força política que antagoniza vai antagonizar as eleições do ano que vem contra o PT, muito provavelmente nas principais capitais e também nas grandes cidades Pedro Venceslau, daqui a pouquinho a gente conversa mais